Olá pessoal, de novo. Lembra que a gente combinou para aprender sinais? Então, agora nós vamos ver, a gente viu o ABC, né? As letras diferentes. Eu espero que vocês tenham treinado, certo? Pelo menos o nome, para poder ficar mais fácil quando for uma apresentação, certo? Agora a gente vai ver os números. Primeiros, a gente sabe que existem dois tipos de números. Como os primeiros, que são os ordinais, de novo, ordinais. Segundos, cardinais, certo? Esses dois. Os primeiros são aqueles que indicam ordem, que a gente vai ver depois. E os segundos são os cardinais, um, dois, três, normal, certo? A gente vai ver primeiro esses cardinais, certo? Depois a gente vê os ordinais, certo? Certo? O primeiro, os cardinais. Eu vou começar fazendo bem devagar e depois eu faço mais rapidinho para vocês treinarem, certo? Então, primeiro o 1. O 1 é o polegar estendido. Ou, dependendo do local, eu posso colocar o indicador estendido. Assim ou assim, tudo vai ser 1, certo? 1 ou 1. É com vocês. O 2 pode ser assim. Ou, em algumas localidades, fazem assim, certo? 2 ou 2. O 3 é assim, ó. Certo? O 4 é assim. O 5 não é assim. O 5 é assim, ó. Vou explicar. Façam como se fosse um 2, certo? Você vai dobrar o seu dedo indicador e o seu dedo médio para ficar assim. E aqui vai ficar uma voltinha, ó. Então, isso aqui é o 5, certo? 5. O 6. É como se eu fizesse um legal e eu encostasse as pontas dos meus polegares e dedo médio, anelar em um bindinho aqui, ó. Para fazer como se fosse o desenhozinho do 6, certo? O 7 eu faço assim, ó. Estendo o meu indicador, encosto o polegar nele e mostro. Que é o 7. O 8 é a mão fechada. Tem gente que dá a balançadinha ou só assim. Fazem o 8. O 9 é o contrário do 6. O 6 está feitinho aqui, ó. Certo? Eu viro. Fica o 9. Certo? E o 0 é assim. É como se fosse o O do aquamento, certo? Fechado. Agora, e o resto dos números? Como é que eu faço? Ah, eu vou juntando, por exemplo. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e aí vai. Certo? As únicas diferenças. 1.000, que é assim. O ponto. 1.000, né? 1.000. E o 1.000.000 eu faço uma volta maior. Só que isso é muito relativo. Eu posso fazer 1.000 com 3 zeros. Eu posso fazer 1.000.000 com 6 zeros. E o surdo vai entender do mesmo jeito. Certo? O que a gente deve priorizar é o entendimento do surdo. Pronto. Então, eu vou fazer agora devagarzinho e vocês me copiem. Certo? Tu quer parar? Tchau. 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 Então, a gente viu já os cardinais, certo? Agora os ordinais. O que são esses números? São números que indicam ordem, certo? Por exemplo, a única coisa que vai mudar é o quê? Primeiro, eu vou só balançar a mão. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, certo? Eu posso colocar a mão também, certo? Dependendo. Só que esses números ordinais não são muito usados. Eu uso mais assim, quando eu quero, por exemplo, dizer que eu tirei o primeiro lugar do que ela. Certo? Então, eu uso para mim. Certo? Mas é muito relativo isso. Então, os números se resumem a isso, né? Então, vocês podem treinar para quê? Por exemplo, dizer a idade, que é importante, né? Por exemplo, na aula passada a gente aprendeu só letração. Por exemplo, meu nome. Ui! Meu nome. Sayonara, né? Meu sinal é assim. Sinal é uma denominação que cada pessoa recebe, que é o característico da pessoa. Por exemplo, meu cabelo. Assim, certo? Você também, quando chegar no surdo, peça um sinal que ele vai te dar. Certo? Você não tem que salvar o seu nome sempre. Aí você vai dizer o quê? A idade, ó. Eu tenho, por exemplo, eu. 21 anos. Então, eu posso dizer a minha idade. Posso dizer quantos irmãos eu tenho. Eu tenho uma irmã. Então, o número serve mais para isso também. Para quantificar as coisas. Certo? Então, na próxima aula, antes, o que eu quero? Que vocês treinem em casa a questão dos números. Na próxima aula, a gente vai ver a questão dos cumprimentos. Certo? No geral. Eu espero vocês também. Certo? Então, eu vou fazer a questão dos cumprimentos.